Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, polêmico. Bom, Kardec, o cientista, observador que era, ele dedica parte das suas atenções ao estudo de alguns objetos que estavam na moda na França do século XIX, que na verdade permeiam toda a história humana. Eu estou falando de amuletos, talismãs. Aqui no Brasil, por influência dos negros, dos africanos de origem banto ou yorubá, que vieram para cá em regime de escravidão, chamavam de patuais. Tanto é que existe um provérbio, quem não pode com mandinga, não carrega patuá. É claro, cada cultura, cada povo, dá o nome que prefere aos objetos que são preparados de alguma maneira, utilizando energias invisíveis. Kardec chamava de talismã, de amuleto. No livro dos Espíritos, na questão 554, vamos encontrar o codificador indagando o seguinte. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que lhe auxilia a concentração? A resposta é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende da natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que não favorece a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Bom, essa foi a resposta da espiritualidade. Ocorre que essa resposta, ela nos parece um pouco incompleta. E Kardec, evidentemente, não fica tão satisfeito com ela assim. O que nós esquecemos, o movimento espírita, na maior parte, é que a codificação não se resume apenas ao livro dos espíritos, ao livro dos médiuns, ao Evangelho segundo o Espiritismo, à Gênesis e ao Céu e ao Inferno. Existem outras obras que também fazem parte da codificação e que sempre lembramos aqui no nosso canal. O que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é a sua mais simples expressão. E, claro, a Revista Espírita. Na edição de novembro de 1858, Kardec volta ao tema, justamente citando o caso de uma médium. Lá, ele muda a sua opinião. Não sabemos o porquê do livro dos espíritos, nas reedições, não contar com essa informação adicional. Mas não há nenhum indicativo de que Kardec teria refutado aquele artigo de novembro de 1858. É claro que o professor Kardec tinha uma quantidade de reflexões e material para a pesquisa muito grande. Não daria conta. Mas, ainda assim, se nós realizarmos as correlações com as práticas que nós vivenciamos e com o que se encontra nessa revista de 1858, repetimos, para você ir lá buscar e ler a edição de novembro de 1858, que lá encontra-se a seguinte informação, que, de fato, é de grande importância objetos magnetizados, porque o magnetizador coloca ali determinada energia que vai se desfazendo, que vai se descarregando, por assim dizer. O talismã, ele precisa ser recarregado. O patuá precisa ser remanipulado, reimantado. A gente esquece que nós somos imantados quando recebemos um passe. Tudo é magnetizável. Não é só a água que a gente bebe, é tal água fluidificada. Tudo é magnetizável. A água, um corpo, um objeto. E o que vai determinar a duração daquele passe que recebemos é justamente o nosso teor vibratório. Não adianta nada eu sair de um passe magnético e ir para um bar tomar um porre ou ir para uma esborna, uma farra onde o desregramento prevalece. O passe, ele é anulado, ele é desfeito. O princípio do talismã não é orientar a pessoa. É justamente somar ao magnetismo do usuário ao magnetismo que está encontrado ali, naquele objeto. E aí nós temos, para ratificar essa informação, a Umbanda com as suas guias ritualísticas, os católicos com seus rosários, Japamala dos companheiros orientais, os budistas. Muitas vezes, os gongares, que são os altares onde a Umbanda encontra ali as imagens sincréticas ou não, quadros, hoje nós temos, e é curioso falar isso, centros espíritas que têm imagens de Allan Kardec, de Chico Xavier e Bezerra de Menezes, onde as pessoas fazem oração ali. Porque encontram, naquela referência, uma facilidade de conexão com a espiritualidade amiga. É errado? Claro que não. Quem somos nós para dizer o que é certo e errado? O espiritismo nada proíbe. Mas essa informação, ela vai de encontro com o que se vê em muitas palestras, onde a pessoa que não conhece todo o pensamento kardeciano e não reflete no que está lendo, fala algumas bobagens. Não que o espírita, ele não usa talismã, usa sim. Quantas vezes em mesa de desobsessão nós fazemos uma puxada através de um objeto que o obsessor tinha uma preocupação, tinha um vínculo magnético. Já fiz desobsessão com um punhal na mesa, carregadíssimo, por sinal, daquela vibração deletéria. A literatura boa, espírita, está recheada dessas informações. André Luiz nos traz essas informações. A gente tem que prestar atenção nas nossas próprias práticas e usar o conhecimento doutrinário. Não é verdade? Muitas vezes, uma pessoa leva uma muda de roupa usada para fazer uma irradiação a uma pessoa enferma. Aquela roupa está agindo como um talismã, onde é colocada uma carga magnética e aquela carga magnética vai ser utilizada pela terceira pessoa. O magnetismo que Kardec estudou com bastante ênfase e nós somos agraciados com a presença de Jacob e Mello no nosso país, com a sua vasta obra e experiência, vem ratificar tudo isso. Então, meu amigo, existe patuá, faz sentido a utilização do patuá ou do talismã, você chama como você quiser. Isso não é coisa de macumbeiro, não é coisa de umbandista, de candomblé, do Vale do Amanhecer, de religiões brasileiras. O Espiritismo, na sua gênese, com o codificador, já apontava não só a existência, mas, sobretudo, a eficácia. O programa de hoje é esse. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e eu vou consertar a minha blusa que soltou o botão aqui. Até o próximo vídeo.